Pra descrever um livro Uma mulher não é do jeito que quiser Primeiro tem que ser sensível Senão é impossível Quem vê por fora não vai ver Por dentro que ela é É o risco tentar resumir Mulher De um lado é corpo e sedução Do outro força e coração É fera e sabe machucar Mas a primeira a te curar Sempre faz o que bem quer Ninguém pode impedir E assim começa a definir Mulher Mulher Entre tudo que existe é principal Pra você gerar a vida é natural Esse é o mundo da mulher 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 Que a divina natureza fez surgir A mais linda obra-prima que alguém já viu Mulher Assim nasceu A mulher Nas mãos de Deus Por mais que o homem possa ter Sem ela não dá pra viver Mulher Às vezes pede proteção Às vezes pede proteção Pra ter um pouco de atenção Se finge ser tão frágil Mas domina quem quiser Mas domina quem quiser Pois ninguém pode definir Mulher 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 Entre tudo que existe é principal Mulher Pra você gerar a vida é natural Pra você gerar a vida é natural Esse é o mundo da mulher 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 Mulher